Salve, salve família Rapaziada Depois de muito e muitos dias Sem gravar motovlog pra vocês Caminha XJ6 E eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui pra vocês Mano Passei um tempo aí sem gravar Desanimado E agora eu vou voltar com tudo, rapaziada Então já Já fortalece aí no likezão Que o bagulho agora vai ser doido, mano Porque eu investi, tá ligado? Eu investi no bagulho, mano Eu investi no bagulho, rapaziada Comprei microfone Comprei um Agropol Um Agropol a A 10 Black Botei um 4 polegadas Que vocês já viram aí nos rios E Agora vamos botar Pocando aí nos motovlog Vamos pegando a 7 de setembro aqui em Porto Velho Aqui, ó Bora Tocar o terror O videozão louco Rapaziada E eu vou voltar com tudo E vai ter conteúdo de grau, rapaziada Vai ter conteúdo de grau pra vocês Agora mesmo eu tô indo ali treinar um grau Com meu parceiro Bombom Entendeu? Vai do meio Eu espero que o áudio Esteja saindo aí De boa qualidade pra vocês Porque Mano É difícil até conversar, mano Com o barulho desse 4 polegadas aqui, rapaziada Vocês não tem noção Olha o corredorzão aí, rapaziada Só não vou dar um corte de giro aqui Porque tá meio embaçado de polícia Mas O corredorzão tá aí pro mergão Eu vou treinar grau, rapaziada Com uma 160 lá E assim que eu ficar bom, mano Eu não sei quanto tempo que vai levar pra mim ficar bom Pra depois eu tá puxando a XJ no grau Entendeu? Não sei quanto tempo vai levar pra mim ficar bom Mas assim que eu ficar bom Eu já começo a puxar a XJ Já deixo o like Quem não me segue no Instagram Segue lá no Instagram, rapaziada Lourinho da XJ 6 Segue lá no Instagram Lá Lourinho da XJ 6 Lourinho da XJ Lourinho da XJ Tá gravando Jurava, mano, que ela tinha bugado, ó Comprei essa câmera aqui, rapaziada Já tem Já tem quase um mês, mano E eu não consegui achar um cartão de memória Que desse certo nela Você acredita? Tem que ser um cartão original Que filme 200 MP lá Aí eu achei O cartão de memória, rapaziada E agora eu tô aí gravando os conteúdos Acabei de buscar o cartão de memória ali, na verdade, né Uma milzinha ali, ó Encarenada Vamos aí, rapaziada O Tijotão tá aí, ó Potência Rapaziada, deixa 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 aí nos comentários aí Tipos de vídeo Que vocês querem que eu faça Verão Veja aí tipo de vídeo Vai no mesmo Jotão Chega a estar pipocando o escape, rapaziada Vamos ver se o escape Vamos mandar um salve aí, tiozão Esse escape aqui é muito doido, tiozão Tem que ter cunhão Pra andar com esse 4 polegadas aqui, hein Tiozão mandou pra mim Fiquei pra Porto Velho, tiozão Eu usava um 2,5 Agora eu tô com esse aqui que é 4 polegadas, mano Isso aqui faz o tal do barulho, ó Você tá ficando é doido Eu odeio ficar no sinal, mano E aí O que é isso? rapaziada por isso que eu não corro mano eu não corro aqui rapaziada porque os carros carros aqui não respeitam os carros entrando no meio tá ligado a moto barulhinha dessa aqui os caras ainda os carros atravessa na frente rapaziada entendeu não dá de ficar correndo não mano correr mesmo só na pista mesmo porque aqui na cidade é embaçado o cara dá uma carreira você tá ficando é lésio é entrou o caralho de ron na minha frente agora entrou esse outro carro aqui isso é que eu não botei nem terceira só primeira e segunda dentro da cidade rapaziada lá de pica agora agora acho que é 6 horas lá não mande ficar arriscando aí correndo aí não ó e outra que é seguidão meu aqui ó bicho é largo para caralho e vai pegar um corredorzão aí não dá para fazer que nem os cara faz não sair doido aí no meio dos carros aí porque eu arranco os 10 retrovisores aí não não só não só não é só no corredor eu arranco os 10 retrovisores de carro rapaziada e olha que eu arranco mesmo tá pois é rapaziada deixa aí nos comentários aí tipos de vídeo ideias de vídeo que eu vou tá lendo aí nos comentários aí para mim tá fazendo aí entendeu se tiver alguma dúvida sobre a moto sobre escapamento deixa nos comentários aí nos comentários aí que eu vou tá respondendo todo mundo tá ok a nossa mãe cheguei suar naquele sinal ali ó é doido e aí tá para nascer uma cidade que tem sinal rapaziada essa aqui de porto velho mano aqui tem é sinal sinal demais rapaziada falei foi sinal e você tá ficando é doido e aí e aí e aí e aí o lourinho da xj6 e esse vídeo vai ficar cumprido mano você é doido não tô andando só tô conversando aqui e parado no sinal tô ficando é doido hein e aí 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 eu vou falar um pouco de sinavas ela você tá vendo mano é cada 200 metros é um sinal eu não vejo isso aqui aqui na cidade grande não só cidade pequena mesmo eu tenho que falar mal do prefeito aqui porque não pode ser uma coisa dessa não tanto sinal assim não e aí o pessoal fica tudo olhando eu gravando aqui fizerona na cara e a preta ninguém tá estranhar por causa do barulho da moto e eu espero que você esteja me escutando aí se você estiver me escutando aí tá tudo bem escutando eu escutando o ronco do escape tá ótimo rapaziada tá ótimo mano eu acho que eu não nasci pra isso aqui não rapaziada tô morrendo de vergonha e aí e aí pega esse quartão ali na frente do colega é a inspiração para a molecada fio esse escape aqui faz barulho demais e aí e aí começando a me soltar rapaziada depois que eu me soltar aqui vai sair uns vídeos muito louco tá ligado então já deixa o likeão aí o canal cresceu o canal cresceu aí tá com 245 mil bora bater um milhão nesse canal aí rapaziada vamos compartilhando o videozão aí eu não sei nem qual que vai ser o título desse vídeo aqui rapaziada eu não sei nem qual que vai ser o título corte de giro na frente do colega é isso bem eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título eu não sei nem qual que vai ser o título Pega, XJ Outra coisa, rapaziada Onde eu passo, tá todo mundo olhando, mano É ação demais, tá ligado? É barulho pra porra, doido E aí, rapaziada Novidade também, ó Quero falar tudo nesse vídeo aqui Porque o próximo vídeo vai ser mais relax Vai ser só uma coisa só Aqui eu tenho um bocado de coisa pra falar Ó, XJ Tá com vela de irídio E filtro KN, rapaziada Filtro KN e vela de irídio Tá ligado? Então a XJ, mano, tá? Ela não tá mais com 77 cavalos Ela tá com bem uns 70 70 e... 70 e... Vamos pôr uns 70 e... O mecânico falou que ela ganhou Uns dois cavalos Uns dois cavalos e uma égua Pega, rapaziada Pega, rapaziada Pega essa XJ berrando aí, molecada Aqui nós estamos na zona leste, molecada Primeirinha, primeirinha Primeirinha Ela faz a gritar de primeira, tá ligado? Primeirinha Primeirinha ela faz a gritar, rapaziada Um polícia aí, ó Isso aí parece que dá O patame do choque É o choque Então, rapaziada A XJ agora não tá mais com 77 cavalos Ela tá com 77 cavalos Ganhou mais 2 cavalos Então ela tá com 79 cavalos e uma égua Então, outra XJ ser original Não dá conta da minha, mano Tem que ser uma XJ remapeada A minha tá faltando agora só remapear Porque escapamento ela já tem Velas, velas, dirigem E filtro caindo Então falta só remapear Falta pouco Eu tô doido pra pegar um hornetão, rapaziada Pegar um hornetão na pista aí E dar-lhe um cacete Tá ligado? Tá muito fácil pra isso acontecer, mano Porque eu tenho vários amigos aí que tem horde Então Veja a hora de marcar um rolê com eles aí E dá cacete, mano Dá cacete Não tá gravando até agora, rapaziada Tá com quantos minutos de vídeo Quantos minutos E aí, pai? Só de boa Uns 10 minutos de vídeo, rapaziada Esse sinal demorado tá perto E aí, pai, pai E aí, pai E aí, pai E aí, pai Passando o grau, passando o grau É rapaziada, vocês estão ligados aí De vez em quando eu dou uma cutucadinha Então vai deixando o like aí Entendeu? O pai vai treinar e o pai vai fazer isso aqui direto Primeirinho, primeirinho, primeirinho Primeirinho ela faz é gritar, moleque Gritar, vocês não tem noção, rapaziada Eu espero que esse microfone esteja gravando Filezinho aí pra vocês Tá ligado? Filezinho, filezinho, filezinho Pra sair o áudio em primeira mão Espera, vocês esperam Tá forte, mano Quem falou que não tem Que não tem diferença a vela de irídio pra Vela de irídio e filtro, mano A moto ficou bem mais forte, tá ligado? Bem, bem mais forte Bem mais forte mesmo, rapaziada É isso aí, rapaziada Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Inscreve no canal Inscreve no canal aí Eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque senão vai ficar muito longo E eu tô ligado que vocês não gostam de vídeo longo Tá ligado? Até o próximo vídeo, rapaziada Até o próximo vídeo